E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, mais uma notícia de última hora que acabou de chegar pra gente aqui, onde cantora Simone pega de surpresa fãs e fala da morte de sua irmã, dor muito grande. Olha aí galerinha, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, tá ok? E deixe também o seu like, ele ajuda bastante a gente aqui, tá bom? E não deixe de conferir também nossa descrição, aqui embaixo temos links parceiros. E sem perder tempo, vamos direto para a notícia, onde a cantora Simone é um dos nomes mais queridos do Brasil. A artista causou comoção neste domingo ao contar que uma de suas irmãs estava morta. Muitos fãs de Simone não sabiam da informação. De acordo com a artista, que ao longo da carreira se apresentou ao lado de nomes como o cantor Roberto Carlos, A irmã, conhecida como Rosinha, faleceu em virtude de um infarto. Eu sinto muito. Aconteceu uma dor muito grande na minha família. Nossa irmã Caçula morreu. Ela não estava doente. Ela teve um mal súbito. Sofreu um infarto e pensei que teria forças para fazer essa live, mas não tive. Disse a cantora Simone, dando o que falar em plena live. A revelação de Simone ocorreu durante uma transmissão de uma live da artista. Como muita gente não sabia da morte, os fãs ficaram comovidos. Entre eles, alguns famosos que fizeram questão de publicar suas condolências à artista. Meus sentimentos. A amada Simone. Disse a atriz Alessandra Maestrini. Outros famosos também mandaram mensagens positivas em torno do tema. A morte da irmã de Simone mexeu com centenas de pessoas que acompanhavam a transmissão ao vivo. O registro deu o que falar e a artista acabou recebendo muitos comentários elogiosos. Nossa, que triste. Muito ruim a perda de alguém. Disse um dos internautas. A live da cantora tem feito muito sucesso todos os domingos a partir das 18 horas. Bem galerinha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau.